Bom, agora nós vamos para uma nova rodada de perguntas, peço por favor que a candidata Clarissa Técio retorne ao seu local, mas o candidato Ariel, por favor, permaneça, porque o senhor abre agora essa nova rodada de perguntas. Lembrando que o candidato Mano Bedeiros, do PL, não compareceu ao debate de hoje e agora com os temas que eu vou sortear nessa urna aqui, nesse bloco, então são 15 temas que estão ao longo, temas discutidos e importantes para o município de Jabotão, três temas serão sorteados neste bloco e outros três no outro bloco de temas determinados. Então vou sortear o primeiro tema de hoje, o primeiro tema de hoje, vou aqui para a pergunta de hoje, segurança pública. Candidato Daniel Alves, quem o senhor escolhe para responder a pergunta sobre segurança pública? A deputada Clarissa Técio. Candidata Clarissa Técio, por favor, eu peço que a senhora retorne. Candidato Daniel, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta sobre segurança pública a partir deste momento. Deputada, a senhora quando fala de segurança pública só se refere a armar a guarda. A senhora acha que é só armando a guarda que a senhora vai tirar Jabotão da segunda cidade mais perigosa do estado de Pernambuco? Qual é a sua proposta para o futuro? Será que isso é verdade ou é só conversa de candidata? Será que dá para as pessoas confiar na senhora que teve seu secretário, seu esposo como secretário de Públicas de Droga na gestão de Ferreira e nada fez junto com os Ferreiras? Candidata, a senhora terá agora um minuto e meio para a sua resposta. Eu sou a única candidata em Jabotão que tem o coragem de falar sobre valorizar a nossa guarda municipal e armar a guarda municipal. Vocês que são contra quando de alguma forma forem atingidos pela violência, vocês deveriam procurar o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e não segurança armada. Porque a gente sabe que hoje o criminoso, ele só respeita um profissional armado. Eu converso com uma mulher, por exemplo, um agente que faz parte da Patrulha Maria da Penha e ela disse para mim, como eu vou defender uma mulher vítima de violência para atender uma ocorrência, chegar numa residência e tem lá um homem violento, um homem que vai vir me atacar, eu não vou nem conseguir me defender e muito menos defender a mulher. A mulher lá que foi agredida vítima de violência, eu estou falando de um agente mulher, então eu defendo sim. Não vamos também resolver o problema da violência só armando a guarda municipal, não. Vamos também valorizar, equipar, são novas viaturas. Vamos também desenvolver políticas preventivas para os nossos adolescentes, para os nossos jovens não entrarem no mundo da criminalidade. Além disso, também precisamos cuidar da nossa iluminação pública para aumentar a sensação de segurança à nossa população para que os crimes não aconteçam. Fim do tempo, candidata. Candidato Daniel Alves, o senhor tem agora 30 segundos. A senhora não me passa confiança, a senhora não passa segurança, a senhora não fala as palavras concretas, sabe? Eu espero que meus irmãos e irmãs de Abotonense não votem na senhora, porque a senhora não consegue responder as perguntas que a gente faz. Eu perguntei, é só armar a guarda? De que forma a senhora vai resolver, certo? A gente tem que dialogar com o governo do Estado, fazer parte do Conselho de Segurança, a gente tem que ocupar a periferia, os bairros considerados e levar saneamento, levar educação em tempo integral. Fim do tempo, candidato. Agora, candidato Clarissa Tessio, terá 30 segundos para a tréplica. É, candidato. Saneamento tem tudo a ver com segurança, né? Você gostaria que eu respondesse... Gente, sou filha de um coronel da Polícia Militar, estudei no Colégio da Polícia Militar, cresci praticamente dentro de um quartel, entendo de segurança pública, tenho me reunido com a gente da Guarda Municipal, da Polícia Militar de Pernambuco, tenho uma equipe forte, vamos armar a Guarda Municipal, vamos valorizar a nossa Guarda, vamos criar a rota, que é a ronda ostensiva de táticas avançadas, que vai ser a tropa de elite em Jaboatão, vamos aumentar o efetivo da nossa Guarda Municipal. Fim do tempo, candidato. Fim do tempo, candidato. Eu peço, por favor, que o candidato Daniel Alves retorne ao seu local. Fim do tempo, candidato.